Estamos de volta com o terceiro e último bloco do TV Debate, que mergulha hoje na inventividade da juventude negra para falar da estética como importante ferramenta de enfrentamento na defesa da diversidade e da autoestima negra, mas também na busca de políticas públicas. A gente falou já diversas vezes aqui sobre branquitude, sobre mídia, sobre mídia tradicional, sobre criar sua própria história, sua própria mídia, seu próprio espaço. Falamos de internet, falamos de privilégios, falamos de autoestima e nesse bloco especialmente eu queria falar de um assunto que a gente não pode deixar de abordar, que é a estética da violência, os negros e a juventude negra em especial ainda é a mais exterminada em nosso país. Como é que vocês, jovens da periferia ou não, fazem enfrentamento a essa realidade também? Na verdade, a ideia do racismo em si é exterminar. Desde o primeiro momento, o plano era extermínio. Então hoje, em 2017, o plano não está modificado. Ele está maquiado, ele está mais bonito, ele está institucionalizado, ele está em forma de leis, ele está em forma de lugares públicos, mas ele continua exterminando. Uma das coisas que vale, está questionando aqui, é a falta de saúde mental, não só de mulheres, mas da juventude em si. A gente tem morrido todos os dias, lentamente, por essa falta de saúde mental. Porque não é fácil você ser um ser, estar dentro de um país, de uma cidade, de um estado, onde você não tem conhecimento de si mesmo, sabe? O decorrer histórico foi totalmente apagado. Hoje a gente vive esse boom de empoderamentos, porque a gente está fazendo esse processo de reconstrução de o que é essa cultura brasileira. Porque eu costumo chamar de cultura brasileira, se somos a maioria, estamos discutindo dessa cultura brasileira. A gente está naquele discurso, tá, de apropriação cultural, mas fazendo essa retomada, é muito bagunçado entender o que é essa cultura brasileira, o que é ser negro no Brasil, sabe? Essa forma que o racismo se comporta aqui. Então, querendo ou não, trazer essa discussão de que estamos sendo exterminados na forma de mentes, é de maior número, é muito mais que bala, sabe? Extermina-se mente para caminhar para a bala, porque isso explica a proliferação de jovens dentro do tráfico, explica o maior número de pessoas que estão na rua, que são pessoas negras. As estatísticas negativas estão ainda atreladas à juventude, à população negra. O que você traz é essa questão da colonização do pensamento, né? Que molda todo um comportamento que diz assim, não, eu nasci para ser submisso, sim, para ser serviu, sim. E aí, obviamente, se você não tem uma colonização de pensamento, você não vai ter corpos tão servis. Você vai ter pessoas com muito mais capacidade de crítica, de autocrítica e de rebeldia, de fazer um movimento de insurgência, por assim dizer. Acho que Luma tocou num aspecto importante. Porque se a gente for analisar como esse racismo estrutural age em todas as formas, em todas as demandas, porque além da questão estética, tem a questão da proibição de ocupar certos espaços de poder, mas mesmo assim, nós somos colocados à margem e somos maioria naquilo que é mais negativo, na pobreza, no sistema prisional, na questão das drogas. Então, eu acho que é muito importante discutir o genocídio da juventude negra. E é bom que esse debate vá, não só fique nas redes sociais ou nas academias, mas que também a mídia comece realmente a tocar nesse assunto. Porque eu mesma só tive acesso a esse debate quando eu comecei a estudar na universidade. Então, é um debate muito interessante e que a juventude que está nas escolas públicas tem que ter esse acesso. Eu quero provocar, porque no começo do programa você disse, poxa, eu vim lá de Santo Antônio, eu vim do Recôncavo Baiano, demorou, custou para mim assumir minha orientação sexual, me vestir como eu me visto e ser desse jeito estético, como eu sou. E aí, ao mesmo tempo, em contradição a isso também, talvez essa mesma forma com que você se apresenta seja o que talvez atraia para você um alvo de violência, justamente porque a gente ainda enfrenta questões homofóbicas, questões que ainda precisam ser mais debatidas e mais combatidas. E também isso dialoga muito com a questão da homofobia, da LGBTfobia. Além de ser negro, é viado, é bicha. Então, ali já fragiliza outra questão que o Estado não sabe lidar ainda. Principalmente porque a polícia tem um desenho de quem é o suspeito, de quem é a estética suspeita. Normalmente é o negro do cabelo descolorido, é o cabelo desenhado, é a estética periférica. É aquele tipo de determinado tipo de marca. É aquele boné. Aquele boné, aquele jeito de usar o boné. Então, são vários códigos que a gente identifica onde o racismo é por parte da polícia em relação àquele indivíduo, aquele grupo, o grupo negro. Então, é muito... E como o Luma falou da questão da saúde mental, eu vejo que é muito importante discutir isso. Porque autoestima, como foi falado no outro bloco, é um tema, liga o outro. Então, é impossível a gente se sentir empoderado se a gente não tem autoestima. A partir da minha estética, quando eu me empoderei, quando eu descobri o meu fio crespo, que eu pude me inserir nos debates de racismo, que eu pude inserir nos debates de feminismo negro, quem eu sabia quem eu era, a partir de saber quem eu era e qual era a minha identidade, eu pude descobrir qual é o grupo que eu poderia estar lutando junto e contra o que eu poderia lutar. Então, é muito importante discutir isso. E foi a partir da minha estética que eu me empoderei, que eu elevei minha autoestima, que hoje eu sou empoderada de estar em um programa de televisão, que hoje eu sou empoderada de estar em um palco ou em uma palestra falando de quem eu sou. É muito importante a gente discutir a autoestima, a saúde mental da população negra, entre outros temas que nos fazem mais empoderados e mais tranquilos em quanto a nossa vivência, em quanto a nossa humanização. A geração do tombamento, o nome é bastante sugestivo, e a gente está falando aqui de violência, então, no sentido também do oposto, quando a gente fala do tombamento, no sentido do tombar, no sentido do cair. O genocídio da população negra é tão negligenciado que existe da mídia local uma espetacularização dos nossos corpos. O nosso sofrimento é colocado a um espetáculo. A gente assiste em alguns programas policialescos o sofrimento da população negra, e isso dá audiência. É muito doloroso perceber que isso dá audiência. Por quê? A estrutura do racismo é tão cruel que desumaniza os nossos corpos. A gente é colocado novamente no local de subalterno e desvaloriza a nossa vida. E aí, de fato, o racismo é adoecedor. Ele nos mata em várias formas. Desde a nossa autoestima, que é negada, que é colocada enquanto é negligenciada, de fato. Desde o tombar, que hoje a gente coloca da geração do tombamento, que é justamente o derrubar o racismo. A gente tomba o racismo, não nos tomba mais. A gente não quer mais ser morto em vida pela nossa autoestima, que é completamente agredida, desde o processo do alisar o cabelo, que é usar químicas, que agride o nosso couro cabeludo, agride a nossa subjetividade, ao processo da polícia ver para nós enquanto marginal. A polícia não nos olha como cidadãos comuns. A polícia nos olha como marginais, como suspeitos, tanto que nem à toa que a gente é seguido em qualquer espaço, que a gente é suspeito ao ponto de não ter direito de acessar alguns lugares. Então, eu tenho medo de andar sozinha na sociedade onde eu estou. É muito doloroso dizer isso, porque a gente sabe que as pessoas negras são mortas, elas são arrastadas, elas são desqualificadas, elas são agredidas em vários âmbitos. E isso porque o racismo faz com que a gente não tenha direito ao acesso a nada. E é algo que essa questão da saúde mental é importante colocar, porque a gente é tão subalterno, foi construído para nós esse aspecto, que nem o direito a cuidar da nossa saúde mental a gente tem. Por exemplo, procurar um psicólogo, primeiro é inacessível, segundo, para nós é tirado esse espaço. A gente tem paz, é mais suscetível a ter depressão, porque entender o nosso corpo negro é um processo doloroso. Afirmá-lo, então, é muito mais. Então, a gente também é negado desse espaço da saúde mental. E até a representatividade também de psicólogos negros, de psicólogos negros que compreendam a questão do racismo na nossa saúde mental. A gente quando vai para um psicólogo, o psicólogo é branco, ele não entende que o racismo nos afeta na nossa autoestima, na nossa saúde mental, então fica impossível, fica inacessível na questão financeira e também na questão de representatividade nesses espaços de psicologia, psiquiatria. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero, desde já, agradecer a presença de vocês. Foi muito bacana aqui a nossa conversa, as nossas trocas. E pude aprender sempre. A gente sempre aprende um pouquinho mais ouvindo o outro. E, como eu costumo dizer, quero que vocês respondam a pergunta que não foi feita por mim, mas que vocês gostariam muito de responder. Esse é o espaço, então, para vocês fazerem o tombamento de vocês, para quebrar com todo e qualquer alicerce aí que ainda possa existir de preconceito, de discriminação, de racismo. O espaço é de vocês. Eu acredito que a gente precisa virar o jogo, né? Por muito tempo a gente foi colocada enquanto subalternos e que a gente precisa mostrar que não somos e não iremos mais ocupar esse espaço de subalternidade, de inferioridade. Eu acho que a gente hoje está num processo de empoderamento muito grande no qual a gente denuncia o racismo e mostra que a gente não tolera mais qualquer agressividade que venha com esse cunho racista, machista, LGBTfóbico e que a gente precisa se fortalecer. Se fortalecer, se amando, amando o outro enquanto pessoa negra, afirmando a nossa identidade negra, através da nossa estética e referenciando os nossos, né? Acho que o nosso empoderamento precisa ser coletivo ao ponto de a gente conseguir referenciar os nossos mais velhos, né? Ser grato aos nossos mais velhos, à luta dos nossos mais velhos e se organizar na luta, mostrando e visibilizando o quanto a gente tem pessoas negras capazes de tomar espaços que nos foram negados. Então, a gente precisa se amar, a gente precisa acreditar no nosso íntimo e lutar eternamente aí para que a próxima geração não sofra tanto o quanto a gente ainda sofre. A luta, então, parece algo inerente, né? Das pessoas negras de sua geração. Luma? Ah, então, né? Nossos passos vêm de longe. Obrigada, Vilma Reis, obrigado a todas. E a mensagem que eu deixo é isso, sabe? Pensar que nossos passos vêm de longe e que eles vão para mais longe. Esse momento que a gente está vivendo, político, agora seja um momento até de reflexão. Um momento muito confuso, um momento de se repensar, de entender quais são as estatísticas que a gente quer daqui para frente, sabe? Qual lugar de ser negro no Brasil a gente quer ocupar agora? Acho que a gente tem a caneta, a tinta e o papel na mão. Cabe a gente decidir como a gente vai reescrever isso. Empecilho, dificuldade, a gente sempre teve. Crise? Meu Deus, a população negra sempre viveu em crise. Nunca teve uma identidade muito bem definida nesse país. Então, crise de identidade com todas as outras questões sempre esteve presente dentro dessa ideia de ser negro no Brasil. Acho que esse momento tão boom que a internet tem proporcionado, que a saída da internet, a entrada da internet, sabe? As alavancas que a internet tem proporcionado de viver, de entender empoderamento, de entender questões negras que foram fragmentadas por anos. E que hoje a gente abre a internet, consegue ter um contato com uma coisa que é muito raiz, sabe? Do continente africano e se identifica muito com os processos culturais do Brasil. tem sido incrível. Cabe dar uma respirada, procurar esse espaço de autocuidado pessoal. Porque se a gente não tem autocuidado pessoal, a gente não consegue fazer empoderamento um butu para o outro. Então, fazer esse processo mesmo de cuidado pessoal e de cuidado com o outro, porque é preciso o tempo inteiro. O racismo coloca o negro contra o negro. A gente está em um processo de rivalizar, porque se a gente se juntar, menina. Estamos no Brasil todo. Então, todo mundo está tentando fazer a bagunça do negócio. Então, eu acho que esse é o momento de a gente se abrir mesmo, procurar mesmo, bater na porta da vizinha, encontrar uma criança na rua, ler uma história de cultura africana, cultura brasileira para essa criança. Porque, assim, como minha vida foi mudada por várias pessoas que, sabe, de espaços totalmente diferentes, que tocaram a minha vida e que hoje eu não esqueço. Eu lembro que eu conheci Vilma Reis com 13 anos. E ela falou que era pedagoga. Eu disse, eu quero ser pedagoga, eu quero ser igual a essa mulher. Igual eu não vou ser, né? Porque é uma mulher incrível. Mas, assim, para mim, é a madrinha de vida, sabe? É uma pessoa que me inspira muito e que eu acho que nós podemos ser inspiradores, sem precisar ser influenciadora digital, ser cantora, ser famosa, ser qualquer coisa. Basta você estar vivo e querer dar vida a outra pessoa. Maravilha. Maravilha. Eu acho que é mais do que o momento da gente quebrar o molde. Quebrar o molde do racismo, quebrar o molde dos estereótipos a que nós somos condicionados. Eu mesmo falo como... Eu vou utilizar o termo que eu gosto de me definir, que é bicha preta afeminada. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que o corpo negro, que o homem negro, tem que ser sempre associado à virilidade, tem que ser sempre associado à objetificação do falo. Eu sou homem negro, eu sou homem negro, sou bicha preta, e o meu modo de ser não me faz menos homem. Então é essa questão. Vamos quebrar esses estereótipos racistas que nos condicionaram. A gente não precisa viver do modo em que a branquitude nos condicionou. Vamos romper com essas barreiras e eu costumo muito reverenciar um ícone, que eu acredito que seja um ícone dessa geração para a questão LGBT negra, que é a MC Linda Quebrada, que ela vem fazendo um trabalho incrível na música, no discurso que ela propõe. Então eu acho... É uma sugestão para quem ainda não conhece o trabalho, eu acho principalmente para quem se identifica como LGBT negro, procurem MC Linda Quebrada, procurem referências negras. Lorena, contigo. Eu vou falar aqui no meu lugar de mulher negra, feminista negra, de que tenhamos mais mulheres negras nos espaços de poder, que tenhamos mais Luma na área da moda, que tenhamos mais Samiras na área da comunicação, Vânia Dias na área da comunicação, mais Djamila Ribeiro, que é uma grande referência para mim, enquanto feminista negra, enquanto filósofa, mestre de filosofia política, que tenhamos mais mulheres negras ocupando os espaços de poder nas universidades, professoras, doutoras, e que assim a gente vai diminuindo mais o racismo, a gente vai aumentando mais essa representatividade e criando mais, plantando mais sementes com que outras pessoas tenham autoestima, pessoas negras tenham mais autoestima e consigam conquistar também seus espaços através das políticas públicas, através da humanização de pessoas negras, porque somos afetados diariamente, principalmente a mulher negra, as mulheres trans, e precisamos ocupar mesmo esse espaço e de representatividade, o que a gente tem aqui no programa de hoje, com um programa de pessoas negras, de variadas estéticas, de variados lugares sociais, e é isso, muito obrigada. Maravilha. Bom, TVE Debate fica por aqui, obrigada pela companhia, lembrando que você também pode rever os nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.